Boa noite. O IDAM prevê ocorrência de ventos fortes que podem alcançar 80 km por hora na zona sul do país. Portanto, as temperaturas máximas restadas hoje rondaram perto de 40,3 graus em Maputo, assim como em Tete, estas foram as cidades mais quentes, e Xinga restou uma máxima de 30,2 graus Celsius, assim como em Pemba, 33,6 graus estivemos em Kilimane e Xemui. Para amanhã, devido à influência do vento de sueste, teremos redução de temperatura na zona sul do país, a cidade de Maputo terá uma máxima de 28 graus, a cidade de Seixá é 25 graus Celsius, com possibilidade de chuvas com trovoadas. Para a zona centro do país, também teremos chuvas de trovoadas, 27 graus de máximo para a cidade de Xemui, 29 para a cidade da Beira, bom tempo em Tete, 39 graus de máximo, esta é que será a cidade mais quente. Para algumas cidades internacionais aqui representadas, teremos bom tempo em todas elas, 26 graus de máximo para Jönsburgo, 21 para a cidade de Cabo, 22 para Nelsprit e 28 graus de máximo para Luanda. Para algumas cidades internacionais também aqui representadas, teremos chuvas em Lisboa e Paris, São Paulo e Nanguim teremos bom tempo, 24 graus de máximo para São Paulo, 22 graus de máximo para Nanguim, com uma mínima de 13 graus Celsius. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!